O que eu vou fazer hoje no gol de ferro tá, ele é um da Marvel né, ele é um da edição clara, ele vai ser um Marvel Premier, edição 15 de maio de 64, pro Rock Thomas de Uquim, tá, na DNA Thomas Hunt, ele é um, ele já fez parte dos liga 2, dos 9 liga 2 defensores, Coruine, legal, deixa eu falar, deixa eu falar sobre ele, 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 na cidade de Nova York, seu pai, ou então Hunt, quando o menino chegou a cidade mesmo de Coglu, onde eu sinto em Coglu, o Endo salvou a sua vida do governador da cidade, eu fui derrata como fui em torno, porque aconteceu um acidente de avião, e esse avião caiu, matou os pais dele, e isso viveu, no entanto, deixou com o Lu, se sonou o Henrique e o Guedes ae, nos EUA, ele quer dizer, ah não, ah, é o filho do pai dele, então, no entanto, ainda acabou se deixando com o Lu, se sonou o Henrique e o Guedes ae, nos EUA, casou com o Solite, Héctor Duker, teve o filho Daniel, Rory Maestad, agoniza uma inspeção, vai pro pai do médico Lu, levando a sua esposa, Henrique e esse passeio de negócios, Howard e Markle, Dany, no 9 anos, dois da jornada, Dany, escorrega por fora do caminho, sua guarda, levando sua mãe e sua pai com ele, Manchon também, que é uma artilha, e força a mãe de Almeida para a morte, aí seu preso vai resgatar a Henrique e Dany, ela rejeita, vai ajudar a Flula, e a Henrique também conta uma bonde improvisada, que parece, não é nada, essa trata como, a Dany e Lobos, reta nesse jogo, é o Lobos, passaram a Dany, encabuzada de Kulu, o margem de Kotsuka, que é de Kulu, tem de salvar-la, que eles levam, do lado Dany, para vir, o governante, encabuzada de Kulu, quando Dany, se pede as rejuícas, coloca o nome, bem dizer, Dany Wing, Dany Wing, diz, como bem diz lá, o Trunthor Dair, que ensina a arte mais fácil, o Alvon, ele, se é mais ali, então, dos alunos da Dany, do Dany Cunfe, ele, em Google e a mãe, que só tá na arma, ele, ele engueia seus punhos, migulando em bar de Jair, cascalho e rocha, mas é uma viana, Dany tem, que a gente dá, carregado seu corpo, Dany, adivinhando que o coração, fornecendo de evitar, para a Churla, da verdade, não, seu peito, ou, não, ele deixar de obter o poder do Bum de Ferro, ou Dany, derrubando o dragão Churlau, o mortal, que guarda o coração derretido, que foi arrancado, seu corpo, adivinhando que o coração, fornecendo de evitar, para o Churlau, da verdade, uma cicatriz, Dany, com a cicatriz, com seu peito, dando, dentro de uma dada, Churlau, Dany, entra em sua caverna, e vergonha seus punhos, pois ele, contendo a coação, Dany, retido dessa cicatriz, medindo, por Dany, do Bum de Ferro, mais tarde, ele é revado, que Dany, faz parte de um bumbum, uma longa linhagem, do Bum de Ferro, só, reparação da terra, mais dez anos, Dany, se vai encontrar, contando, sendo seu pai, botando a nova, na maior, Dany, detido, com o tag, simonial, do Bum de Ferro, por Howard, e agora, chefe, dentro dos dos Marcos, pois, o super amado, ainda, ele, tentado com sua vida, e, confiar com sua mesma com sua própria amedicidade, uma mutação realizada, quando o rapazou a madera, Dany e ela de sua mãe, Dany e a sua mãe, teve no bela neve, risada, esse space, não se escondeu, a 230 saída, dando dificuldade ao fundo de trabalho, embala aiana, não é, pela pena, o Break, no momento da morte, acreditado, o Meis Deus, um ninja, já sua filha, Joaquim, com o bom limite, que real é uma morte, limpa seu nome, começa sua carreira, com o super olho, assistiu seus amigos, com o coloring, misty Nights, Também ele vai comentar que o Dane de Sábio Wolverine, das X-Men, a maição dele foi na edição do Punho de Ferro, edição 14 de agosto de 1977, então, tem uma, também é legal né, também tem um misterioso Master Khan, matou o Mane, você viu, semente de aço, o Filho, exilado dele, leu o Salvo Padre de Punho de Ferro, depois de ter o zero de aluguel, né, por, ele vai, ele vai, quem é o, ele vai, então, ele vai, eles vão ter um grupo, um grupo, né. É, pergunta o Bárbara desvassado, é o Misty Knight, se voltava na organização do Senhor do Kame John, o Bursman, desculpa a essa aliquidade, ele se quase cair em tempo, e no Bursman. Então, se ela dos após-me do Kage, uma vez do Power Man, eu mandei que fez a, a força Kage, ele me dá, ela renda em tempo de ferro, se tal, bota pra detê-lo. Tá, galera, é verdade bem entona, rendido da Kage e acílio do Dogão, tá, resgatado a tempo e porção, muita evidência, rebobo a inocência do Kage e acílio de Dogas. Eles vão filmar o, o aluguel, tá, que vai ser, um, um, eles vão usar a sua idade secreta como, Daniel Hand, o Ren, o Ren, o Ren, o Ren e o Renro da Fodó dos Suas Pais, a comidade de Hand, o Renro, o Renro, o Renro. Um Renro, Renro, em Correio, tudo bem pronto. Isso vai deixar, vai deixar, vai lhe amarrar uma aderção entre Hand, o Renro e o Kage, que está colocado com oоб, termina quando, a deuna é que o Cansa, Hand, se pensaram que umas outra uma, que dá uma escrava, um pouco antes de. e aí ele vai ressurgir, ele vai ressurgir, depois ele vai ser com a endulcância, vou passar o xê, ele vai ressurgir, depois ele vai ter uma passeia, ele vai ser o polo de revistas, ele vai ser a engenharia civil, aí depois na Eureka, ele vai ter um combo clandestino, tudo estranho, em inglês é escolhido pelo cage, então é bem interessante, vou botar o book trail, de forma de vingadores, o Marvel que vai ser resurgido, ele vai ter terreno, então é, mesmo, não é mais isso, então é, o vídeo que falar já falou, já falei, deixa aí em inglês, talvez, mais o poder do Beidax, ele vai ter, Mercedes Marcião, um dos anos chico assentado em seu pão de armado, pão de ferro, uma arte mística, eu vou fazer um vídeo, ele vai aparecer na minha mostrência sobre o risco de show, que através do loop cage, é bem interessante, é, os velhos mais amados da terra, ele vai fazer parte dos velhos de aluguel, pois, ele vai ser mais dos novos vingadores, que vai ser do ultimamente homem, né, o melhor amigo da equipe da SHIELD, essa versão ali, vamos usar lá, amigo, falando dos novos guerreiros, tá, um combo da Marvel, nosso céus, oily é algo diferente, o Warface respected e a别ula isso aqui, ficará sua sellers, for example, do Marvel Darkamerica, quemaber, As ninguid 증, o Deus do K, o Alex, aaufen subnet Q, o Alex, a Informa, sparkle, Q, o Alex, o Renegal é um combo da Mariemüm que dá, vale menos a pena, vale menos ser que, eles não são algo significativo, mas que ele vai dever, assim, quando ele continua fazer Kamiga assim que estão conectados, ah, ele vai fazer um reconhecimento da Marvel que teve, economic brake, eção que ele vai acontecer com uma força, é Daniel Hand né, integrado por Finn Jones personagem legal, mas ele está meio ruim depois essa ai fica cansado né ah também que eu tenho dúvida, eu saio em suas guias para o Spyro Kid mas ah não sei, essa ai 2000 a Marvel ia fazer um filme né, Daniel mas o filme fica cansado esse filme eu me falo de rumões que falam de como o banco de fio pode aparecer na vc eu com esse ator acho que se aparecer vai ser como do ator now os jogos apareceram um filme de Spider-Man End Venomatic com a laser The Maze Spider-Man, Battle of Force, Spider-Man Friend of War, Marvel Ultimate Alliance, Marvel Skeptical, Ultimate Marvel Skeptical 3, Marvel Ultimate Alliance, Marvel Heels, O Flipist OM, Marvel Super Heavy, Disney Infinity 2.0, Mask, War, Lessons of Campions 3.0, E o uniforme normal da Wave 2016 do país tem dois tipos do Tybis, uma que é também O guaiante ele vermelho e uma guaiante É a cor normal É isso galera É, ficou aí do Acho que teve um pack do Fifi na série Mas foi lá da CD Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí